Esperamos que agora, com a participação também do Estado, de todos os municípios, a gente possa estar implementando o turismo e outras ações importantes da região metropolitana do Valo Alto. No leste de Minas Gerais, principalmente a cidade de Governador Valadares, é onde encontram-se vários amigos, amigas, que já conhecem a Sucena e sabem do que eu estou falando. De conhecer as lindas grotas, as lindas fazendas, sítios e cachoeiras que tem de beleza natural na nossa cidade. Vá que você vai ver que realmente é verdade. Inclusive, nós temos o trilhão dos aloprados, que é um dos melhores trilhão aqui da região. Convidar todo o leste de Minas Gerais, todas as regiões aqui, metropolitano, do colar metropolitano, para que venha conhecer as belezas de Santana do Paraíso. Que algumas você já conhece e outras ainda não, mas em pouco tempo nós vamos ter aí estruturas qualificadas para que você possa sentir agradável visitando as belezas que nós temos aqui em Santana do Paraíso. Então, você que é do leste aí, tem a oportunidade de estar nos ouvindo, assistindo essa mensagem, venha para cá. O carnaval também, que é uma tradição de mais de 20 anos de carnaval, né? Então, é conhecido em toda a região. Então, quando é época de carnaval, a cidade realmente enche. E fica o convite para todo mundo que estiver nos assistindo, né? Poder participar da gente lá no São Domingos do Prato. Realmente, lá é uma cidade histórica, uma cidade bonita, um povo acolhedor. Então, com esse desenvolvimento turístico agora, vai ser muito importante para agradecer muito a cidade nossa. É uma satisfação muito grande ter vocês lá para a gente ter certeza de que realmente é isso que nós estamos falando.